Eu acho que agora é que está a gravar, agora é que está a gravar. Onde é que vais Cláudia? Vou fazer o que? Fazer o que? Ah, pois é. É o primeiro e provavelmente o último concerto dos Fields of the Nefflin em Portugal. A-C-H-O-M. 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 Essa máquina é a maior merda que eu já vi é uma mensagem clã hum, hum, hum empalhando Obrigado. 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 Vindo. Obrigado. Obrigado.